Esse jogo que eu tenho aqui na minha mão é o Mortal Kombat 1 de SEGA CD, ou Mega CD aqui no Japão e na Europa. E eu vou te falar, esse game é criticadíssimo, e incrivelmente não é uma versão ruim de Mortal Kombat não. Mas por que será que principalmente a mídia especializada em SEGA da época falou tão mal desse game? E é isso que a gente vai descobrir junto no vídeo de hoje. Por que as expectativas sobre Mortal Kombat 1 de SEGA CD eram tão grandes? O que diziam as revistas brasileiras sobre esse game? Tudo isso e muito mais, e vai ser agora. Então, bora! Mortal Kombat 1 de 1992 foi revolucionário nos fliperamas. Uniu num jogo de luta, jogabilidade precisa, personagens digitalizados com sprites de pessoas reais, sangue, violência e a cereja do bolo. As finalizações. Que era um golpe de misericórdia nos adversários, que receberam o nome de Fatalities. Cada um dos lutadores selecionáveis tinha o seu. O Johnny Cage, por exemplo, dava um gancho que arrancava a cabeça do oponente. O mercenário, Kanon, enfiava a mão no peito e tirava o coração do adversário ainda batendo. O deus do trovão, Raiden, explodia a cabeça do inimigo com um raio. O ninja azul, Sub-Zero, arrancava a cabeça com espinha e tudo. O ninja amarelo, Scorpion, queimava seu rival com fogo que saía do seu crânio. A musa, Sonya Blade, dava o beijo da morte. E Liu Kang, é, bem, Liu Kang dava piruetas. Tudo isso você tá ligado, você sabe muito bem. Só que era realmente algo novo. No meio de centenas de jogos que tentavam replicar o sucesso de Street Fighter 2. Indo num caminho totalmente diferente. O sucesso foi tanto que todo mundo esperava ansioso por uma versão caseira desse game. Poder tirar um contra e finalizar seus amigos no conforto de casa. Oh, que maravilha. Sem precisar enfrentar filas e gastar dinheiro com créditos ou fichas. Isso era um sonho. E pela primeira vez, houve um evento que marcaria o dia de lançamento de um jogo. Não em uma, mas nas plataformas mais populares da época. Esse dia recebeu o nome de Mortal Monday. Ou segunda-feira mortal. E ficou marcado para o dia 13 de setembro de 1993. Teve comercial de TV com aquele famoso Mortal Kombat. Flyer nas principais revistas de videogame do planeta. Mostrando a data e as plataformas que o game seria lançado simultaneamente. Como você pode ver nessas imagens. Nesse dia, seria lançado as versões caseiras de Mortal Kombat para os quatro principais videogames da época. Os portáteis Nintendo Game Boy e Sega Game Gear. E os figurões Super Nintendo e Mega Drive. Só que foi uma decepção sem tamanho em todas as versões. No Super Nintendo tinha gráficos até bem fiéis ao fliperama. A Sculptor Software e a Aclen, que produziram o game para o console da Nintendo, tinha uma relação bem próxima com a Midway. A desenvolvedora original. Isso facilitou muito na conversão para o videogame caseiro. Mas tirou sangue substituindo por suor. E os fatalities foram bem modificados. Para não dizer censurados. No Mega Drive tinha até um código para habilitar o sangue e os fatalities. O famoso ABACABB. Só que tinha menos quadros de movimentos dos personagens. O som ficou devendo também. E as vozes ficaram bem limitadas. Nos portáteis, bom, nos portáteis era Mortal Kombat. Mas tinha ainda mais limitações. Uma curiosidade é que a versão de Game Boy dava para jogar com o Goro, através de um código. E essa era a única versão do game que isso era possível. Aí é claro, esses jogos faziam seu papel. Mas não era exatamente o que nós esperávamos, não é mesmo? Até que a SEGA anuncia uma nova versão desse game para o SEGA CD. Que seria lançado um ano depois. Em 1994. E todos ficaram ansiosos. Pois o SEGA CD já tinha mostrado seu poder. Com a sua versão de Final Fight. Que muita gente coloca como a melhor versão do game. Rivalizando com a original de arcade. E sem dúvida nenhuma, a melhor versão caseira. O pôster oficial do jogo era o mesmo layout no mundo todo. Com um dragão símbolo de Mortal Kombat em um CD. E dizendo ser melhor que os games caseiros anteriores. A Tectoy fez um pôster semelhante para o Brasil. E dizia. Mais sangrento. Mais violento. Mais incrível. Mortal Kombat para SEGA CD. Chegou Mortal Kombat para SEGA CD. Com imagens digitalizadas ainda melhores. Alta qualidade de som. Golpes mais rápidos e cruéis do que nunca. E tudo que a tecnologia do CD pode oferecer. Tem até um super clipe no começo do jogo. Porque dessa vez. Você vai entrar na briga de verdade. Esse clipe é o comercial da segunda-feira mortal. E que você tá ligado né. Tinha uma gafa histórica. As cenas de gameplay eram as de Super Nintendo. Mas o texto era empolgante né. Mas aí você vai me perguntar. E Sui? Era tudo isso mesmo? Quando se trata de história dos videogames. O único modo de termos uma noção real. De como era o cenário da época. São com as revistas de videogame. A Super Game Power número 1. Deu uma pequena nota. Que dizia. Quem não aguenta esperar nas longas filas. Para jogar Mortal Kombat 2 em arcade. Tem uma grande opção em consoles domésticos. Essa versão para SEGA CD. Passou por uma reavaliação drástica. Pelo time da arena. A soft house responsável pelo jogo. Detalhes do cenário. Cores. E animação dos personagens. Foram reprogramados do original. O resultado ficou próximo. A qualidade de arcade. Hum. Não sei não hein. No número 3. Da mesma Super Game Power. A avaliação era de um jogo. Que tinha muitas semelhanças. Com o jogo de Super Nintendo. Hum. Será? E dava uma nota 4.3 de 5. A revista Ação Games. Número 61. Também deu destaque a Mortal Kombat. De SEGA CD. Deu uma nota boa também. Mas concordava que os gráficos e os sons. Poderiam ser melhores. Pela capacidade já vista do videogame. E falava das cenas de gameplay de Super Nintendo. Que estavam naquele vídeo. Num subtítulo. Apresentação safada. Mas e as revistas gringas? O que elas diziam de Mortal Kombat de SEGA CD? Ó. Eu tenho que dizer. As notas eram extremamente confusas. Tinha revista que achava que o game era incrível. Outras que era medíocre. Vamos começar pelas que não eram especializadas em conteúdo SEGA. A Game Pro dos Estados Unidos. Deu uma avaliação bem ruim ao jogo. Uma média de 2 de 5. E dizia que havia uma melhoria em relação a versão de Mega Drive. Mas só na adição de quadros de animação. E dos efeitos sonoros. Todo o resto era o mesmo jogo de Mega Drive. Além de criticar bastante os loadings nas finalizações. E vou até dar um adendo. O chefe final Shang Tsung se transforma em qualquer lutador. E a cada transformação também tem um carregamento. A EGM que tem um sistema de pontuação semelhante a da Famitsu. Com 4 avaliadores. Deram 2 notas 7. 1 nota 6. E um 5. E no geral a crítica era sobre o jogo ser basicamente o mesmo de Mega Drive. O que todo mundo dizia para falar a verdade. Portanto não valendo os 50 dólares. Que era o preço do jogo. A Consoles Plus da França. Deu uma nota geral de 92%. Bem alta hein. Aí você vai me dizer. Caramba isso e a revista adorou o jogo hein. Aí que tá. Lendo a matéria. Só há críticas. A ponto de dizer. Que é melhor comprar a versão de Game Gear. Por ter a vantagem de ser portátil. Aí não dá para entender. Por que aquela nota tão alta então. A Rob Consolas da Espanha deu 4 páginas a Mortal Kombat de Sega CD. E enalteceu o game. Parecendo uma propaganda. E listou todas as vantagens da nova mídia CD. A nota geral foi de 91. E apesar de todo elogio. O pior do jogo segundo a revista. É exatamente não ter grandes melhorias em relação a versão de Mega Drive. A Game Player dos Estados Unidos colocou o subtítulo. Você é o juiz. Colocando cenas das gameplays de Mega Drive. Ou de Sega Genesis. Como você quiser chamar. E o Sega CD. Criticou os loadings. E até o comercial datado do Mortal Monday. E deu sua nota final. Que foi de 72%. A Joypad da França. Incrivelmente. Não deu opinião nenhuma. Apenas citou o lançamento do jogo. Disse os prós. E logo em seguida os contras. Um exemplo. Falava que o som ficou muito bom. Mas que por ser CD. Poderia ser bem melhor. A análise da revista é repleta de situações assim. Dando no geral. Uma nota de 86%. A Maniac. E a videogames da Alemanha. Também foram bem mornas com o jogo. E só citavam a falta de algo a mais. A única crítica positiva. Foi que ainda valia a pena. Por ser Mortal Kombat. Para um videogame caseiro. Parecia até que combinaram a análise. Pois as notas foram bem parecidas. 78. E 81. Respectivamente. Mas e as revistas especializadas em segsui? Claro. Você pode pensar que todas foram unânimes. Em dar notas altíssimas. Aí que você se engana. A fama do jogo ser ruim. Vem exatamente dessas críticas. A SEGA Magazine. Avaliou o game com uma nota 58. E só não foi pior. Por causa do som. Que eles acharam que foi a única coisa boa. A SEGA ZONE também deu uma nota baixa. Um 65%. Tipo. Passou de ano mas raspando. Tá ligado? A mesma coisa com a Mega Tech. Que deu quatro páginas. E nota 69. É. 69. Até a Main Machine SEGA. Que sempre avaliou muito bem os jogos da SEGA. Colocou uma nota 80. A maior nota que o jogo recebeu. Foi da SEGA PRO. Que avaliou com 93%. E que colocou o selo E.O. Que era dado apenas aos jogos imperdíveis. Aí você tá ligado. A notícia ruim. Se propaga muito mais rápido que a boa. Não é mesmo? E essa foi uma versão pouco jogada. Por inúmeros motivos. Foi tardia. O SEGA CD não foi um sucesso esperado em vendas. Já tinha outros Mortal Kombat 1. Mais acessíveis. E por aí vai. Mas o game também tem seus erros. Poderia ser mais bem fiel ao arcade. E não só um copia e cola. Da versão de Mega Drive com som de CD. Mas eu quero saber de você. Você já jogou essa versão de SEGA CD? O que achou? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E aí Obrigado.